Música Ora estamos então de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem desse lado e hoje vamos olhar aqui para a Shelly e como é que a podemos utilizar para transformar um dispositivo que naturalmente não será assim muito inteligente numa coisa mais inteligente tipo este candeeiro, coisa que ele não tem inteligência nenhuma mas passou a ter e com a aplicação que está um abuso, aliás há aqui cenas que estão um abuso mesmo portanto desde já untamos a comunidade que alguns envenenaram eu fiz esta encomenda, partilhei no Instagram se ainda não segues o link está lá em baixo e estou a adorar, eu digo sinceramente a experiência de todo o tipo de tomadas e todo o tipo de cenas assim semi-inteligentes que eu testei até agora esta, eu vou partilhar com vocês desde já já já, está a ser das melhores portanto se tu quiseres tornar um termo acumulador que eu vou partilhar mais algumas coisas no futuro mais inteligente ou um candeeiro ou até imagina que tens uma televisão que irradia uma luz tão bruta mas tão bruta que por qualquer motivo não te deixa dormir e só te apetece jogar de um sapato não jogas o sapato, não lhe empregado o sapato utilizas esta ceninha que está aqui e resolves o problema da tua vida portanto o link vai estar lá em baixo e o que é que vai estar lá em baixo também? o link para a forpoint.pt que é o patrocinador deste vídeo onde vais encontrar tinteiros e tonas a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e claro suporta a forpoint.pt que em 24, 48 horas entrega tinteiros e tonas em nossas casas sem a gente se chatear meus amigos, digo-vos sinceramente ontem fiz um vídeo que eu estava assim um bocadinho chateado com uma cena que não era muito fixe tipo cartões de demora hoje, muito satisfeito mesmo e aí de partilhar isto tudo está aqui esta cena que eu estou muito curioso tal e qual como tu em termos de medição e depois está aqui outras cenas muito loucas e o tópico de hoje é um termo acumulador que eu comprei que não é assim tão inteligente como isso apesar de ter aquelas funções inteligentes etc etc mas eu quero que ele se torne um bocadinho mais inteligente no sentido de eu só quero que tu te ligues as x horas e desligues as x horas portanto hoje semi inteligente e no futuro com o Home Assistant o que é que nós vamos fazer? vamos torná-lo mais inteligente ainda que é aproveitar ali o celular e a mozinha e a mozinha já aproveito mas vamos aproveitar de outra forma e a aplicação é das mais loucas que eu utilizei até o momento já agora hoje vai ser old fashion estás a ver aí no ecrã vai ser mesmo old fashion porque eu não vou testar a gravar o telemóvel vamos gravar aqui com este ângulo vou conseguir mostrar-te a tomada e também aqui a aplicação ao vivo e depois tem aqui uma cena tão fixe que é a integração está tão bem feita e tão fácil de trabalhar que eu vou e vou-me dar o luxo de não mostrar as imagens que eu gravei nos meus testes vamos gravar aqui depois é claro tu aplicas ao candeeiro aplicas ao termoculador ou aplicas a outra situação qualquer para já o que é que eu vou fazer? eu vou remover a tomada daqui e para isso vou carregar aqui neste botãozinho e vou dizer assim tomada vais-te embora porque eu já não quero mudei de ideias e já não te quero aqui quero em outro sítio qualquer vocês veem que a luz passou a estar vermelha estava a ver se não estou em erro portanto aqui está ok o sensor temperatura fica para o outro dia ele já está a funcionar há uns dias mas vocês já sabem que eu testo e testo e depois logo partilho ah tem que uma zona boa da louca mas o que é? eu consigo medir o consumo isto foi um bónus para mim porque eu quando encomendei ainda fiquei nessa dúvida mas não o vi lá nas especificações ele consegue me dar o consumo instantâneo e o consumo histórico da tomada isso é muito fixe para dispositivos que consomem alguma eletricidade como é o caso de um termoacumulador portanto este é mais um bónus muito louco portanto neste momento o que é que acontece ela está aqui com a luz verde outra vez não faço ideia porquê será que já foi? ela já foi detectada outra vez na rede eu desativei vocês viram ela é inteligente não é? ela é inteligente mas eu vou fazer outra situação que é eu vou carregar aqui no botãozinho vou fazer um reset e eu não vi o manual muito bem mas já fiz isto duas ou três vezes porque andei com ela para cima e para baixo e ela acende e apaga aqui o vermelho e depois fica azul e é assim que ela vem de fábrica portanto o que é que nós vamos fazer? vamos remover aqui ops a aplicação e vamos começar a aplicação de novo portanto vou aqui começar a Shelly e eu tenho aqui duas zonas criadas no futuro a gente logo vê melhor a aplicação no geral para já interessa o que? interessa que vem assim de fábrica eu quero adicionar um dispositivo carrego aqui a minha rede é esta para já que a quero utilizar e que quero que ela se ligue vou carregar em sim e depois vou escolher qual é o dispositivo vocês veem que eles têm aqui uma série deles eu encomendei alguns este é o Shelly Plug vamos carregar e ele agora automaticamente diz assim olha já encontrei não sei o que é isto e eu digo sim e então agora o telefone vai se ligar à tomada e vocês conseguem ver aqui que ele para já já desligou e aqui acendeu um vermelho e a dizer sucesso porque já encontramos não sei o que é estar aqui a contar a história toda e agora quando ele acende a luz verde quer dizer que já está lá vocês veem epá é tão fácil como isto é tu olhar para aquela câmera feita estúpido não sei porquê porque a câmera basicamente está só a filmar aqui a aplicação e a tomada agora o que é que falta fazer é ir aqui ao dispositivo que descobri e dizer assim queres adicionar? quero sim senhor adicionar depois já há aqui uma série de opções epá eu posso tirar a fotografia de tal qual como fiz já do escritório aqui do termo acompanhador posso escrever também aqui diversos ícones e eu não queria perder muito tempo aqui mas isto é muito bem e posso até tirar uma fotografia de tomada e colocar aqui vou dar o nome e escrever aqui sei lá tomada para não ser uma coisa mais original até porque sou uma pessoa bem criativa então done e save device ah não escolhi o que é se podia escolher escritório vai ser escritório porque a gente está no escritório então vai ser o escritório e gravar o dispositivo e agora sim queres que nasça aqui é da cloud claro que sim que é para poder estar fora de casa e controlar a cena a hora que é o que quiser isto depois com o home assistant vai ficar um abuso mesmo agora e mesmo sem o home assistant tem aqui uma série de situações que está muito completa muito acima de outras que nós já vimos aqui que depois a gente está a fazer um tipo de comparativo agora vai demorar aqui um bocadinho no sentido de a preparar a tomada e já está a partir deste momento pau eu carrego aqui e grande da bolsa e é assim o mais interessante não é o poder carregar e deixar de carregar manualmente é temos aqui uma série de opções e agora vamos entrar aqui um bocadinho no detalhe de já agora se eu olhar para trás ligar vocês conseguem ver se não conseguem ele mostra daqui um bocadinho mas é se calhar até vou mostrar os valores do termo acumulador que são valores mais interessantes no sentido de se eu quiser saber o consumo a qualquer hora eu consigo ver no meu telefone nesta tomada que para além de ter estas coisas todas fixas tem também um medidor de consumo instantâneo e um medidor de consumo por acréscimo não é por acréscimo é o acumulado agora vamos desligar aqui a lâmpada porque eu não gosto desta cor e vamos entrar então aqui nas opções o que é que eu posso fazer para já um timer ou seja eu posso dizer assim ligar daqui a não sei quantos segundos ou desligar daqui a não sei quantos segundos portanto aqui já a gente vê que estamos a tornar qualquer coisa um bocadinho mais inteligente depois temos aqui também um schedule ou um agendamento semanal e se eu quiser chego aqui e digo assim olha quero que tu te ligues x horas no dia sei lá à terça não só quero à sexta sábado domingo e segunda porque andem aqui um bocadinho no termo acumulador vocês até podem dizer Roberto mas aquele termo acumulador que tens é inteligente é um fact não é não é inteligente não é digo-vos porquê ele tem lá uma situação que é eco e para quem não tem celular quem não tem fotovoltaico quem só utiliza a rede mesmo assim também não porque a eco vai fazer o quê? vai aquecer a água de acordo com os nossos hábitos imagina que eu tomo banho de manhã e à noite ou só à noite por exemplo ele vai-me aquecer a água tipo às 5 da tarde para eu poder tomar às 7 ou às 8 dependendo do horário mas imaginem que eu quero aquecer a água em horário biorário mesmo aqueles que não têm um sistema fotovoltaico se tiverem biorário durante a noite podem aquecer a água então eu se calhar prefiro aquecer das 5 da manhã às 7 da manhã sendo certo que a água vai ficar quente até eu chegar a casa tipo 6, 7 da tarde e tomar banho portanto existe aqui uma série de situações que o termo acumulador por si só não consegue chegar lá e mais a mais no meu caso que tenho um celular térmico lá em cima portanto vou e estou a aproveitar a água quente para entrar no termo acumulador e para além disso tenho o celular fotovoltaico que me ajuda a aquecer o resto se for caso disso portanto existe aqui uma série de situações e agora já divaguei um bocado mas existe aqui uma série de situações em que a gente pode depois calcular e ajudar portanto estas são as duas opções depois tenho aqui uma série delas que a gente está a ver mais à frente que tem a ver com a ligação Wi-Fi ou seja eu tenho controle total ao contrário de outras marcas que nós temos visto que não temos esse controle tal e qual como aqui por exemplo eu posso facilmente designar um IP estático tenho aqui uma série de opções que a gente não vai perder agora há muito tempo mas que estão muito, muito loucas depois tenho aqui também em termos de segurança não é toda a gente não são todas as marcas que conseguem eu aqui consigo alterar o valor que eu quero por exemplo para elas desligarem imagina que eu quero só até 2 mil watts e depois a partir daí desligar e nem digo só segurança sei lá uma questão de consumo até não quero que aquele dispositivo ultrapasse X valor e posso colocar essa situação assim agora atenção que não é um regulador de voltagem é diferente depois tenho aqui mais aplicação ou seja em termos de load em termos de luz se é uma resistência pronto já estamos a entrar aqui numa cena muito mais técnica é para vocês verem que a aplicação está tão completa mas tão completa mesmo que está um abuso portanto por todas estas razões e mais alguma se me perguntarem desde já Roberto vale o preço extra porque é um bocadinho mais caro eu vou deixar o link lá em baixo para vocês verem do que outras marcas principalmente marcas chinesas que nós estamos vindo a ver e que algumas delas atenção eu utilizo com bastante frequência mas vale vale porque tem aqui uma mais-valia aliás muitas mais-valias sendo que uma delas é esta situação que me dá acesso ao consumo instantâneo histórico e depois toda esta aplicação que mesmo sem uma sexta vocês conseguem se enrascar muito bem mesmo portanto para esta primeira aproximação eu não queria perder muito mais do vosso tempo estou muito contente mesmo muito feliz com esta escolha está um espetáculo do melhor que eu já utilizei até hoje e para mal do meu bolso não será a última que eu vou encomendar de certeza absoluta porque está muito fixo mesmo e este aqui vamos ver mas estamos no bom caminho e meus amigos basicamente para hoje vai ser isto este eu acho que já disse que é um sensor de temperatura está muito louco também mas fica para aliás ainda vou gravar hoje à noite conseguir ódica um bocadinho e para além disso é só espero que vocês tenham gostado deste vídeo espero que seja útil tem aquele céu de approval Roberto Jorge à vontade mesmo aqui à vontade porque vale bem a pena e um thumbs up para todos aqueles que têm acompanhado o canal e que têm dado estas dicas também porque vieram daí desse lado e vamos fechar por aqui se foi útil não esqueças de deixar aquele muito mas muito agradecido thumbs up o meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo e se vê-se no próximo